O que é a poesia? 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 Primeiro dia falando para a gente que não quis ser cidadão, eu sou o seu fundamental nome, ele deu muito bem ali anteriormente, e eu vou avisar, há um princípio para ser cidadão, que existe cidadão alguém, já será cidadão, é preciso sistema de registro de algo que essa pessoa tenha contribuído, e o fará não se fez assim, é realmente o que faltou para você ser o que disse cidadão, é o que faltou para você ser cidadão, é o que faltou para você ser cidadão, é o que faltou para você ser cidadão, é para que o outro Jesus não conhece, ele veio cidadão, e com o outro Jesus, agora disse, deram e não, e não, atrás de Jesus não, eu vou fazer esse exercício. Cidadão, minha história é muito linda por uma hora de volta, porque quando a gente vai fazer sobre teatro, por exemplo, eu só não participei de três representações de Paixão de Cristo, a primeira, que ainda na quadra da Escola Baltazar, pelo professor Alvino, nosso grande mestre e patrão da academia, com esse entendimento dos professores que eu me recordo, o nosso saudoso Alvino, nosso estilista, ele também me entregou, o Hélio, eu só não participei da primeira, e da última, que foi a Cacacidade, todas elas eu participei, são bem fundador da academia, junto com 14 grandes iniciantes nacionais, ela não é o meu que faltou hoje, tem um enfatizar que eu não tenho nem como não enfatizar, o quanto Moreno contribuiu na minha carreira, e o quanto eu contribuo quando precisava. Eu sempre vi que o Moreno precisa ter a marca cultural que não tem. Quando a gente se fala desse, a gente diz que é Capel do Aferro. Quando a gente se fala, enfim, do Capel do Forró, do São Bebê do Sul, o que ela não tem, a gente ainda não conseguiu entender o que é o povo Morenoense. Isso. E tem uma história marcante dentro do âmbito de Pernambuco. Porque aqui em Moreno... Muita gente acha que mora aqui em 60, sim, como cidade. Mas se você pegar as casas humanas, ela mora em 1616. Olha, em 1616 já tinha gente que até nessas terras, que eram os museus que eu vejo, que moravam aqui. E que quando veio o Baltazar e as pessoas comentavam as terras aí, já existia gente aqui. Porque ele mora em toda a história. E eu lembro, então, o que dizia que ele mora no futuro cara maior, viu, o Baltazar? Eu acho que Moreno tem um compromisso muito grande da literatura, com a Céu Bivost. Isso. Porque ele mora de uma maestra, é um livro excelente. Aí a gente tem João João Carvalho, que começou aqui em França, e tudo que ele fala sobre o gênero é com a vivência dele em Moreno, né? Fiquei que era assim, né? Aí a gente tem Alfim, que também é correto, tá? E outra coisa, Moreno tem uma participação expressa também na área de comunicação. Por exemplo, a atual, hoje, a divulgadora de Moreno, que era chamada Ventes Polines, né? Fazia a conexão a Rádio Globo, né? Nadir Bezerra, passou-se por aqui, né? Fazia a conexão a Rádio Globo, notícias que vinha de Moreno pra Recife, de Recife pra Moreno. Grande jornalista, isso nós chamamos de Moreno. Nós estamos aí dentro da Rosilda Tomás, mas que é jornalista. Eu cheguei agora numa, a repente, num congresso, na Semelha Legislativa, e eu encontrei uma jornalista lá já, bem veterana, e ela mandou um abraço pra Rosilda Tomás, né? Que mora aqui em Moreno, a gente tem a melhor qualidade. E é jornalista, então, trabalhou com ela no Diário da Pernambuco. Então, você vê que o Moreno é que precisa fora, e na comunicação... Por exemplo, nós já vimos aqui grandes jogadores de futebol. Moreno tinha aqui um campeonato morenense aqui, e era um show, né? A minha família, lembra aqui a família do meu avô? Era aqui tudo jogador de futebol, só CET, Palmeiras, tinha aquelas rivalidades. Quando esse campo aí funcionava, é verdade. Inclusive, estamos tentando agora ver se levar ao futebol morenense, aí com o Ricardo Carvalho, Carlos Costa, também em Santa Liga, que a Liga voltou novamente pra Moreno. Então, a gente tinha a Copa do Interior quando Moreno participava, mas a segunda fábrica aí pra mim. Fizemos uma vez umas arquibancadas de madeira que locutou. Moreno e Cabo, o Paulo cantou no campo, né? Assim, falando na palavra dela. Camutou, Moreno e Cabo lá, foi um jogacho. Então, tudo isso mora pra essa história. Deixa eu ver uma questão. Quando estou falando de Alvino, eu, Patacinho, eu devo pronunciar pelo respeito, pela dominação, da minha vivência que eu tive com ele. Eu, 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 eu sinto em verdade, o maior amigo da minha vida, eu me apaguei com o outro momento. E assim, é... Tem uma pequena dedefocação, doanse no meu que— no meu eu sinto na da cidade… Não, eu dormi. E álbum. E eu vi, em mim, ай tá que diante, a gente esse aqui choqueada, a gente deve ver aqui da belezia, e você diz, que eu vou cair um poema para ver se a representante da... Nossa poema também é louco? Ninguém que cheguei. Se eu não me engano, eu quero fazer isso, mas eu tive um processo de que a gente tinha respeitado na própria... Aí me chamou para fazer esse negócio, eu vi representando lá, que era o mesmo do Sul, todos os alunos na galera. E de lá, tinha um autor, uma pessoa do nosso cidadão, da totalidade já. E esse poema, eu ia ser cidadã, tinha um livro desse, a papá, ele quase não vai estar, a exposição não veio de treino, e tudo. Era o primeiro, eu fui de bolossos, mas eles falaram de bolossos, e, de repente, naquela época, eu trouxe, quem estava lá, de repente, não vai registrar, né, já vai passar a gravar a sensação maior, já foi de bolossos com dona Rande. Aí, eu fiz isso, a fazer tanto. Tudo certo. E saí na casa, eu fiz isso, a fã de tela, não existe muito, outra vez, e tal. E eu cheguei na hora, todo mundo tem, logo o Tago, logo o Tóro. E, quando eu estou... Foi assim, todo mundo tem... E daqui, tudo, tudo. E daqui, cada uma, e aí, eu me saí, o menino diz isso, que era a minha freira, e disse, muito, mas eu não esqueci. Não tem jeito, muito. E aí, o... O mestre segurava bem, um quebreoso, naquela área, para dar a sensação, mas falou assim, vai pra tomar controle, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, disse, não, meu, eu não tenho no seu sedeiro, mas você não vai! Lá, meu boba, dá uma sensação, Lembra da sua saiu? Aí ele me deu uma jeito. Aí eu peguei, depois eu peguei... Aí você acerta aqui. Eu peguei, botou eu lá na minha frente E aí ele me fala assim... Agora nós vamos fazer... Ah, rapaz! Eu não me envia. Eu não conseguia deixar de... ...eu não conhecia de... ...eu não conhecia de ele, Nem eu dei tudo, nem eu dei tudo. Só que a gente tem o início. Só que a gente tem uma parada que vem lá. Às vezes a gente se prepara para fazer o... Na hora de dar certo, a gente tem que se convencer, uma parada que não tem nada. Então tu acha um complexo difícil. Mas isso deve obrigar a aplausos em todo a própria telha do Paulo. Se a parada vai... Mas a gente tem que fazer muito agradeço. Já passaram a fazer... Não é nada. Não é nada, professor. O que o professor não vai ter uma doença indivídua. Eu acho que tudo é uma doença. O conhece a ouvir diretamente. A gente não tem que ter conhecido O que é isso que eu vi. Mandou um abraço para ele correr. E também passou aqui, né? Ele... Ele... Inclusive ele está nos ouvindo lá. Nos acompanhando. Trazendo audiência ali. Eu estou aqui escutando. Já mandou parabéns. Não para de chegar parabéns aqui pelo Facebook. É... Deixa eu ver aqui também. O Mauro Júnior. Eu estou aqui agora ao vivo. Eu estou vendo em porta-bola até 2016. Então está aí com a gente. Mauro, um abraço para você, primo. Obrigado, meu filho. Obrigado pelo cara da audiência. Sempre está acompanhando a gente. E eu não só percorrer, né? Que passou a ver também com a gente. Eu quero agradecer a Metafísica Poética, Águia Veterária, a Nathmana Louro. Agradecer a todo mundo do projeto do Centro Poeta e Teologia. Agradecer a minha editora hoje, que é a Poesias Excluídas, que tem abraçado o Centro Poeta de forma bem carinhosa. A Márcia, a Ana Rodrigo. A Fernanda. A Célia da Oliveira, que é uma tatativa, que é uma rosa poetisa. A Raul Renato Silva, que é uma filhada poética. O Paulo Carlos, em Salvador, que é meu uso de poeta. Ele também disse que eu sou o seu padrinho, né? Então, aí, a bênçãos para os meus afinais poéticos. A Catarina, eu lembrei de vocês, e a todos os ouvintes, né? A festa, né? Afinal de contas, é para todos os ouvintes que é uma espécie de forma. Forte abraço a todos eles. Diz que estou aqui com alegria, seja noite ou seja dia, eu estou aqui para ensinar. Xaxá, 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 eu estou aqui para ensinar. eu estou aqui para ensinar. Xaxá, 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 Legenda Adriana Zanotto